A justiça aceitou denúncia contra dois agentes da tropa de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro envolvidos em morte na comunidade do Jacarezinho. Os policiais, que não tiveram os nomes revelados, se tornaram réus sob acusação de homicídio e fraude processual na morte de Omar Pereira da Silva, de 21 anos, assassinado em um quarto de criança dentro de uma casa. O assassinato ocorreu em maio deste ano, durante a operação no Jacarezinho, a mais letal da história do estado do Rio de Janeiro. A denúncia aponta que os policiais também foram responsáveis por inserir uma granada no local do crime, uma pistola e um carregador, que disseram terem sido recolhidos junto à vítima, o que ficou provado ser mentira. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.